Eu fiz um vídeo falando sobre o INSS para aquelas pessoas que recebem o Auxílio Brasil, se elas perdem ou não o benefício. Muitas pessoas me perguntaram como é feito esse pagamento e eu vou trazer essas informações e muito mais no vídeo de hoje para você. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou Leandro Jarreu. Antes da gente entrar para o vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o like também nesse vídeo para o YouTube, mostrar esse nosso conteúdo para mais pessoas que não nos seguem e também ativar as notificações para você receber um sinalzinho aí no seu celular todas as vezes que tivermos vídeos novos no nosso canal, tá bom? Eu sou Leandro Jarreu, sou jornalista e trabalho aqui gerando conteúdos para esse canal que é o maior canal de auxílios e benefícios dos programas sociais do governo federal do Brasil. Somos mais de 2 milhões de inscritos e só falta sua inscrição. Muitas pessoas nos enviam comentários, participam aqui com a gente. Aqui é um canal interativo, aberto. Eu gosto de ouvir vocês. Inclusive, toda quarta e sexta-feira, às 7 horas da manhã, a gente tem uma live aqui chamada Live Cidadã, onde a gente troca uma ideia, eu respondo as perguntas, comentários. É muito legal. Se você ainda não participou, coloque na sua agenda, ativa as notificações porque todas as vezes que eu entrar ao vivo aqui, você vai receber no seu celular e não vai perder nenhum conteúdo. E numa dessas nossas conversas, muitas pessoas mandaram aqui no comentário falando que pagam o INSS mesmo recebendo o Auxílio Brasil. Essas pessoas perdem o benefício? Não, não perdem o benefício. Mas o que me chamou a atenção é como às vezes as próprias pessoas do INSS passam informações erradas que acabam prejudicando muitos cidadãos. Uma pessoa conversando comigo aqui na live diz que paga 14%, paga o INSS em cima de 14% do salário mínimo, que dá mais de R$180, ou seja, a pessoa recebe R$600 de benefício e paga quase R$200, um terço de INSS. Está errado. Na verdade, não vai te prejudicar com relação ao INSS, mas você vai aposentar ganhando um salário mínimo da mesma forma que quem, por exemplo, paga os 5%, que é o correto. Eu vou explicar para você como que é isso. Teve uma outra pessoa que paga em cima de 11%. Engraçado que ele ligou no INSS, o atendente falou que ele deveria pagar como autônomo e aí paga 11%. Pagando 11% dá mais de R$160, uma pessoa que recebe um benefício de R$600, pagar R$160 de INSS é muito caro e também vai aposentar com um salário mínimo. Mas existe, lembrando que é facultativo, você que recebe o benefício do Auxílio Brasil, você não é obrigado a pagar o INSS, porque o governo já vai entender que você é uma pessoa de baixa renda e que não está trabalhando no momento. Mas é um opcional. É interessante, eu sempre falo que todo mundo deve pagar o seu INSS, porque só vai fazer falta na hora de aposentar. Mas existe o segurado facultativo de baixa renda. Com isso, você vai pagar apenas 5%, 5% do salário mínimo. Então, para quem recebe o Bolsa Família, vai pagar na faixa de R$66 apenas de INSS. Eu falo apenas, é claro que é mais de 10% do benefício, mas tem gente pagando R$180 e poucos, R$160 e poucos, quando poderia estar pagando R$65. E tanto o que paga em cima de 14%, o que paga em cima de 11%, que é o autônomo, e o que paga em cima de 5%, vão aposentar com o mesmo um salário mínimo. E lembrando que o segurado facultativo do INSS não é só para aqueles que recebem o Auxílio Brasil. Contempla também algumas pessoas com uma renda um pouco superior àquela da linha da pobreza, que é a renda considerada para o recebimento do Bolsa Família. Tem hora que eu vou falar Auxílio Brasil, tem hora que eu vou falar Bolsa Família, até porque ele está nesse momento de transição. Mas para receber o Bolsa Família, o segurado não pode ter uma renda mensal per capita de mais de R$210. Mas para ser o segurado facultativo baixa renda e garantir uma alíquota de 5% em cima do salário mínimo para pagar o INSS e aposentar com o valor mínimo, que é de um salário mínimo, muitas palavras mínimas, você não precisa ter uma renda tão baixa. Você pode ter uma renda um pouquinho superior e eu vou trazer as informações aqui para você. Você já ouviu falar nesse segurado, nessa modalidade do INSS? Segurado facultativo de baixa renda. É o seguinte, se eu disser que esses segurados contribuem com o INSS com uma alíquota muito menor do que os demais, apenas 5%, como eu disse. Então, eu vou explicar para você todas as informações. Então, quais são os tipos de segurados que esse facultativo baixa renda alcança? Lembrando que é facultativo, baixa renda não é obrigatório a pagar, mas é aconselhado. Então, essas pessoas podem receber quando elas recebem um valor de até meio salário mínimo. Meio salário mínimo, você já pode ser um segurado facultativo de baixa renda. Você precisa estar cadastrado no Cade Único. Lembrando que a porta de entrada para todos os benefícios do governo precisa ser através do Cade Único. Não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Não pode ter uma carteira assinada e etc. No caso, o beneficiário. Mas a renda familiar, uma outra pessoa dentro da sua família pode trabalhar desde que a renda familiar seja de até dois salários mínimos. Isso para dedicar às demandas da casa. E não pode possuir renda própria. Então, vamos supor que eu sou o pai da família. Eu aqui, por exemplo, tenho minha esposa e três filhos. Eu não posso exercer. Se eu quero ser o segurado, eu não posso ter renda e eu preciso estar cadastrado no Cadastro Único. Mas, por exemplo, a minha esposa pode ter a renda dela. E se a gente pegar a renda de toda a casa, essa renda não pode ser superior a dois salários mínimos. E, no caso, para quem já está no Auxílio Brasil, tem uma certa facilidade porque já tem um Cadastro Único. Então, fica mais fácil de conseguir o seu segurado facultativo baixa renda. Como você faz para, então, entrar nessa modalidade? Você precisa entrar em contato, seja através do site, seja através de um local de atendimento ou, o que é mais fácil para todo mundo, que é através do telefone 135. Então, você se encaixa dentro do perfil do segurado baixa renda. Você quer começar a contribuir com o INSS. Ou, então, você já encaixa, já contribui, mas contribui com uma alíquota maior e quer, então, pegar esse benefício da alíquota reduzida de apenas 5%. Pega o telefone, liga no 135, explica a sua situação. Se eles falarem que é para contribuir com 11%, etc., como alguns, infelizmente, atendentes mal informados acabam recomendando. Não, fala o seguinte, eu quero contribuir como segurado facultativo baixa renda com a alíquota de 5%. Aí, eles vão fazer o cadastro para você, vão te falar qual que é o código de pagamento e aí você pode fazer esse pagamento pela internet ou, então, com aqueles carnezinhos, só colocar ali o seu código, colocar o seu nome, endereço, tudo bonitinho, como todo mundo, como a maioria das pessoas que pagam o INSS, pegam aquela guia da Previdência Social e fazem esse pagamento, tá? Deixa eu pegar aqui para você qual que é o código pagamento INSS baixa renda, que tem um código exclusivo, tá? Aqui é tudo ao vivo, já pego aqui para você, ó, código de pagamento alíquota 5%, código 1929, 1929. Então, quando você ligar lá no INSS, eles vão passar todas as informações, vão te dar o código de pagamento, que é o 1929, e assim você vai precisar recolher apenas 5%. Eu vou pegar a calculadora aqui, se eu achar ela, para te falar qual que é o valor que dá em cima de um salário mínimo. Hoje o salário mínimo está R$1.302, então 5% vai dar aí R$65,10 para você garantir a sua aposentadoria e também não sobrecarregar tanto aí as suas contas, uma vez que você é uma pessoa de baixa renda e que qualquer centavo faz toda a diferença, tá bom? Esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!